Vamos começar aqui que eu rejoguei a campanha inteira, como eu já tinha falado que ia fazer Vamos lá, atualizando sobre os novos acontecimentos dessa realidade Rejoguei tudo aí, eu tinha parado no turno setembro outra vez, né Agora eu tô no turno 64, mas a gente tá basicamente encaminhado, não a gente tinha parado Então, normal, confundirei aqui com a mata da bruxa, igual a da outra vez, né Se o jogo ia zepilar, ok Então confundirei com a mata da bruxa, normal, fiz aqui o retiro despertar Então já tem a Aerion no meu exército Como ela tava antes, tá com o level mais baixo, mas por que então a gente tá 10 turnos atrás, né Questão de guerras, já matei o Taurox aqui em cima, eu só tava com uma cidade Já que eu tive que tirar o mole da minha esfera, tô tendo a oportunidade de matar a minha esfera de novo A Morafe declarou a guerra em mim no turno passado, então a gente tem que tá resolvendo essa treta aqui ainda Eu só devastei essa cidade dela aqui e essa daqui e voltei, pra não ter que ficar me avançando em território que eu não quero, né Dos exércitos, eu já refiz o do Zul, que é o que tá aqui O do Tcalan eu terminei de montar quase agora e vim aqui com o Assessor Cal Pra fazer a missão de confunderação do, acho que é de Torgovan, se não me engano E o do Cascale eu tô terminando de montar aqui ainda Eu tô, já peguei level 5 naquela área do Rei E aí eu liberei as árvores maiores aqui, que é arremessador de pedras, arqueira e a guardiã E aí eu vou lá pegar uma dessas E aí Meg, João, boa noite Eu rejoguei a capa inteira, né João? Falei que ia fazer isso Tive que rejogar Ah, eu vou pegar dois arremessadores de pedra pra começar Achei que ia ser mais caro, até a metade boa pra ele O Orion Eu tinha descido aqui porque o clã Angruns declarou guerra em mim sem nenhum motivo aparente Então eu vim aqui dar um alô nele, já devastei a capital dele Devastei, peguei a cidade pra mim aqui pela floresta, né E não tem muito além disso não E também tem guerra com Sartosa, né Que decidiu começar a atacar aqui na direção de Praga Esquivel Ahn, se eu pegar o Miragliano Não tem nenhum exército que me alcance Pra me atacar neste momento Então vamos atacar aqui Pra começar a descer essa corrupção aí, né Poderia liberar a Tileia, mas não faz muito sentido pra roleplay de elfo Então eu vou só pegar a cidade mesmo Já refiz as buscas já do Orion também, né Que eu tinha feito Pra já ganhar tempo aí Pode colocar... Roubar almas Por agora tá meio tenso de ir pra cima namorável porque a cidade dela tá dando corrupção máxima aqui Então tá dando desgaste em quem não é do... De corrupção do Slanesh, né Mas como essa zera tá pequena, eu vou me arriscar aí pra cima aqui dela O Tralã, como eu falei, eu vou atacar os Orcs Porque falta aqui pra atacar só uma facção de Orcs Pra gente confederar com o Idriolf, que é essa facção aqui Da Profetisa, né Então vamos atacar uma Sorcal já e se livrar dessa bagaça aqui, né Baixa as moderadas, pô, o exército tá pequeno, acho que é baixos moderados Aqui tem um exército deles, tá bem pequeno, né É, mas acho que eu vou lutar pra mostrar as unidades novas aqui, a das árvores Só dei uma unidade nova das árvores, na verdade E a Irmã dos Espinhos, que eu já encrotei também Ah, e tem uma heroína que eu já também roubei aqui, que eu confederei o Durk Mas não consegui confederar ele primeiro agora Vamos lá Por onde que eu vou atacar essa belezinha? Aqui não tem torre, né Vamos atacar essas arqueiras aqui É basicamente uma lâmina dançarina arqueira Uma variante dos Viaguarda, só que feminina aqui com um projeto de veneno, né Porque os Viaguarda só tem projeto perfurante Essa variante já tem projeto perfurante, venenoso e munição mágica Bem fortinha Lâmina dançarina pode ficar aqui Patrulha da Mata Virgem Essa aqui é a cavalaria mágica dos elfos, que é a Irmã dos Espinhos Ou como ela gritou aí, Sisters of Thorn Porque ela tem essa magia da maldição do Anrair E escudo de espinhos, que dá a retaliação Muito bom Essa aqui é a heroína que eu falei que eu roubei do Durk, né Ela vem com aquele mod de magias novas que eu coloquei aí Só que só o Durk e a Dryka que tem acesso a essa heroína aqui É bem legalzinho o modelo dela, né Meio outono Essa aqui vocês já conhecem, né Que é a árvore guardiã, então tem uma surpresa até aí Aqui usa a glaive de ambar aí E aqui a árvore arqueira Que é basicamente um osteo gigante dos erros da floresta aí Só que uma árvore, né De resto, tudo normal, nada acontece feijoada E aí, Matheus, boa noite Aproximando aqui essa belezinha A floresta chama Dauntless Azrae A velocidade de Azrae Imaginando quem forma armas para os gigantes Pô, aqui é uma árvore, né Ela arranca uma árvore torta ali Foda-se, magia, velho Outros gigantes, pode ser também Dark Souls é cheio de ferreiros gigantes Todo Dark Souls tem um ferreiro gigante Só alegria Tem uns caras atrás dessa torre aqui, velho Se conseguir acertar, mais Ou não faz nada também Vocês estão cuidando de atirar a floresta, pelo visto, né Atira lá dentro, então Olha o tanto de floresta que era para estar saindo aí Ui! Defendentes de Atholoren Defendentes de Atholoren O que é isso aí? Ah, Turbulhão da Morte, chama ele dentro da arma Aí, dos dano perfurante É pra sempre? Uuuu Portão destruído Será que tu usa o arqueiro pra mim ali? A única coisa que pode ficar aqui com a mão na minha árvore É pra ir embora Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Deve ter um arque grandão por aí também em algum lugar escondido Falando nele Já nem coloquei a escada aqui pra evitar o stress Essa heroína tem uma habilidade que invoca uns ursos pra batalha aqui, então vamos fazer isso Ah, a animação do Do Ah, esqueci o nome Esse engenheiro Terra-4, hein Caralho, é os usos dela que foda Sabia que era diferente de urso Urso com braço de árvore, mano Achei legal Não tinha testado isso ainda Apoio de Aldeus! Warriors de Mario! Estão prontos! Eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar! Ahn deprimei! A Lá. Ohn deprimei ! Rápido! Carteirão! Carteirão! Carteirão do Dr. Lawrence! Viva o Guilherme! Viva! Viva! Viva na frente! Eu vou atirar, eu vou ficar tímido de novo. Vamos até mais um negócio de detalhação para esses Jursos aqui. Vamos devolver os danos nos Orques negros. Vocês têm que tirar em movimento, né? 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 E tome confederação na cara. O senhor Findle de Idri Office está contente com suas ações e deve transformar uma confederação com você. Ou ainda, você pode deixá-lo com a carga de proteção da clareira para que as energias da floresta ajudem você. Não, confederar. E dê seu exército imediatamente, amigo. Olá, Profetisa. Aqui é a Profetisa, para quem não conhece. Uma das senhoras lendárias de mod aí dos Elves da Floresta. Eu acho o modelo dela muito legal. Principalmente o cajado. Eu acho muito estiloso. A árvore de habilidades dela aí, para quem quiser dar uma olhadinha, se é interessante jogar com ela. Eu não vou ler tudo, porque eu não estou jogando com ela, mas... Só para vocês terem uma ideia o que ela faz aí, velho. Ela pode montar num grande servo, numa grande águia. Bem legalzinha, velho. Acho que dela eu só vou querer pegar esse grande servo do exército. Esse daqui pode mandar embora. Muito herói, eu não vou usar tudo isso. Estas são tempos escurricos. Eu vou cantar essa música. Se bem que deixa eu ver quem é o próximo de falta. Acho que é do Sauron. Que eu tinha que remontar a exército do Sauron. Quem que pode sumir aqui? Perceptivo, pode ser. Você está tranquilo? Por causa disso aqui é... Senhoras dos Clareiros? Então esse é Saurina. Saurina... Obrigado. Rejeitada. Pronto. Que é uma Capitã dos Clareiros. Aí, esse aqui pode mandar todo mundo embora. Como posso te ajudar? Como posso te ajudar? Salões abismados. Pode ir para o level 4. Pode construir esse daqui. Melhor do cavalinho. Esses salões desconstruídos aqui já. As fronteiras de Ateolórem preservam a floresta, protegendo os forasteiros dos espíritos das trevas que lá estão. Após o movimento de campanha, menos 15% para exércitos inimigos que começarem o turno nessa região. Redução do tempo de recarga, mais 20% para a unidade de Cavaleiro do Falcão. Agora, Cavaleiro de Falcão vai virar uma metralhadora. Inclusive, eu poderia recrutar até aqui atrás. Mas, enfim, aqui está faltando a construção de renda. Como eu já recruto o Elfos aqui embaixo, já tenho todas as construções de recrutamento, acho que eu vou tirar essa daqui, na real, para fazer a construção de renda. E vou tirar essa aqui de Arqueiro também. Avelorn vai para o level 3. Eu não ia fazer aliança com nenhum Elf agora, para evitar a briga com os primos, né? Mas, se eu não fizer aliança com a Avelorn, eu vou ter que atacar o Vortus inteiro. Então, era melhor fazer aliança. Já que a Charneca Neutra não está dando ponto nenhum. E aí, Frit, boa noite. Semana que vem chega o meu SSD da China. Finalmente, eu vou poder jogar no Total Warhammer sem ter que esperar 30 minutos de longe para a batalha. É foda, tio. Tem nada melhor, velho. Quando eu aprecio o jogo, você tem que passar 3 horas para fazer 2 batalhas. Estas são o tempo escuro. Eu cheguei a batalha contra a Bretonha, velho. Duas batalhas, mas a facção que eu quero atacar que é a Gizorelx. Está morrendo já. A Tobara nem compensa... Reparar. Os caras vão atacar de novo ali. Margaret Jackson. Eu joguei, Zoom. Joguei tudo. Estou 10 turnos atrás do que eu estava, mas como eu não tive que ficar 30 lutando contra o Morgor dessa vez, a gente já está onde a gente estava. Ah, esqueci de comentar essa pequena parte aqui também. O culto do prazer atravessou um continente para vir me atacar aqui, velho. É muita dedicação, cara. Não tem como. Eles querem levar o prazer para você? Ah, mas eu não gosto disso, não, velho. O meu negócio é folha. Encontra-me, o Timão. Só as folhas das árvores aqui, só. Cheiro de mato. Sabe o cheiro de mato quando você entra aqui na floresta e vai fazer uma trilha? É aquele cheiro de mato que limpa seu pulmão de tão puro que é o ar. Esse que é o nosso prazer aqui na... Jogando o Diabo da Floresta. Não, os elfos negros é foda, cara. Eles não conseguem. Inclusive, eu não sei por que os elfos da floresta, eles têm aquele negócio de aversão. Sabe aquela penalidade diplomática? Eles têm aversão com os elfos negros. Tipo, não deveria ter. Eles são neutros com os elfos. Não faz sentido. Aquele cheiro que dá vontade de pegar um isqueiro. Como assim, velho? Não é bom o cheiro. Ah, não. Mas eles são neutros, pô. Principalmente bagulho da guerra civil. Não faz sentido os elfos se odiarem, né? Os elfos negros. Os elfos sabem que eles são tão ruins que nem eles gostam deles mesmos. Os elfos aí comem só um burguinho de soja, procede isso? Não, cara. O bagulho aqui é louco, velho. Não confunda, botando um exemplo de RPG aqui no conceito, mas não confunda o druida com o vegetariano, porque o druida come carne, se ele quiser. É, exatamente. Eu vou até carne humana, não duvido não. É o da floresta, é Midsommar total, velho. Ah, dessa vez eu foquei em pegar aqui primeiro a redução de maltenção, pra eu poder pegar mais exército de cara, velho. Acho que é por isso que eu não consegui avançar tão bem a campanha. Ah, eu vou vindo pra cá mesmo, pegar esses três deles aqui. Tão purificando essa região aqui, velho. Tá foda. Aqui eu vou colocar... Em Lucina eu vou conseguir a parada de aumentar o dinheiro de devastação. Pode colocar crescimento em todas as províncias. Inclusive esse aqui eu não li, acho da outra vez que eu joguei, né? Lago Glacial. Crel, o campeão morto vivo de Nagashi, devastou várias cidades e aldeias antes de tombar no Lago Glacial. Onde, reza a lenda, ele jaz dentro de uma tumba, feita com magia a fim de impedi-lo de retornar. O campeão morto vivo de Nagashi, devastou várias cidades e aldeias antes de tombar no Lago Glacial. Coloca a tormenta. As magias tudo a gente já leu dela. Zoom. Vamos pra cima desse cara aqui, em Arnhain. A floresta aqui não é floresta, né? Porque se fosse floresta a gente teria vários slots de construção. Cidadelas Soturnas. Acho que agora não vai bugar que eu passar a coisa que eu vou assá-lo, velho. Mas nunca sabe, vamos ver. É que eu preciso de um aliado aqui, velho. Seja quem for. Destruidor de Druk. O bom é que o Zoldo tá aqui no chat desde as últimas horas falando Porra, odeio o elfo da floresta, porra, elfo negro. O odeio o elfo negro, chato pra caralho o elfo negro. Nossa, não aguento mais esse elfo negro. Aí vem aqui agora o Zoom, ganha um outro mundo do quê? Destruidor de Druk. Usou a crueldade e selvageria dos Druk contra eles próprios. Aplicando um duro golpe à campanha de dominação dessa raça. Construiu vitórias com os elfos negros várias vezes. Ok. Vamos continuar melhorando aqui as magias, porque é necessário. Benção de Ariel. O Conjurador chama os poderes curativos de Ariel, fazendo com que as suas feridas sejam desfeitas. Essa magia, além de curar, ela repõe a munição da unidade. Que é uma maravilha pra elfo da floresta. E aqui pode colocar... Ela nem precisava dessa magia nesse exército, mas ela já tava aqui e eu acabei deixando. O Krell é aquele cara que deformou o Sigvald. Sei lá. Saurina. Vem pra cá. Eu vou fazer meu emprego. É... Deixa eu fazer aqui a construção que eu ia fazer, né? É a videira. Acho que a outra não vai dar pra fazer ainda. Vai ser essa daqui. Então eu vou pegar uma cavaleira de falcão. Que agora eles tão bom pra caramba, né? Pega mais um. Deixar quatro aqui. Que pode levar o máximo. Copa de Rishi. Bem acima dos bosses que são brilhos de Atelore e fica a Copa de Rishi. Essa copa o Brasil não tem, tenho certeza. Essa árvore demora muito pra recrutar, meu Deus. Esse regimento de arbóreo... Eu fiz o ritual só da mata da bruxa, Matheus. Que é o que dá, Ariel. Pode pegar essa guarda perpétua aqui. O Orcs é o bem melhor de se lidar que o Elfo Negro. Só decora a guerra e chama eles que eles ficam super felizes. E o Elfo Negro é tudo berço de ouro chato. A do Carvalho dos Tempos também tá quase. Porque olha aqui, ó. O bagulho tá até 170 já, velho. Decolou agora. Até aqui pode melhorar aqui. Idrioff. Não tem crescimento pra fazer esse daqui. Então segura. O Lord of the Forest. Calão, os Orcs não quiseram vir pra cima da gente aqui, né? Acho que eles também estão indo pra Parravon. Vamos vindo pra cá, em Akitane. O exército do Grompan está ali em cima, 100%. Com 4 turnos só pra puxar com esse aqui, velho. Que é 6 aí é foda, 6 turnos não dá pra esperar não. Vou ter que liberar o Lich aqui, esqueci de fazer a construção do Lich eu acho, fica essa aqui né, não, essa daqui, vou pegar level 5 e liberar o Lich, baseado no Lich do Witcher 3 Ok, acho que é isso, entre guia of one, sem nada aqui agora, deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui na diplomacia Vocês lançarem mais um do senhor lendário, o guieiro do Pelo de Khorne, quem você acha que pode lançar? Cara, o Warball, o Aegyo, mas o Aegyo seria Norsk, então, sei lá, mas o Aegyo seria legal Olá meus primos mega distantes Ah, quer que eu pague pela paz? Entendi então Tá tranquilo que eu vou devastar a Sartoz, eu quero ver se eu não implorar depois Depois que eu terminar de montar um desses exércitos aqui também, eu vou mandar pra baixo ali Pra chutar o cu do prazer de volta, velho O Aegyo, você viu que estão falando que pode ter um novo filme do Shrek? Oxe, como assim? Já acabou, bonitinho Mais uma guerra pra nós aí, ó O Aliado se recusou a entrar na guerra E aí E aí Mano acredite se quiser em 2022 ainda tem criança que gosta de brincar de tocar a campanha dos outros Mas os caras trouxeram todos os exércitos do Guto do Prazer pra cá, esqueceram até de Nagarond Se eu passar a Erneheim pra esse vassalo aqui já consegue ficar com uma economia bem forte Tem um senhor de Korn que usa uma foice gigante, tudo que ele mata ele coloca o rosto na capa dele Ele é praticamente o Quick Inclusive tem um mod legal pro Quick essa semana É um mod que o Quick pode colecionar a cabeça dos senhores lendários É cada senhor lendário que ele coleciona uma cabeça ele ganha um bônus diferente Ainda bem que eu não fiz campanha com ele ainda Você tem certeza que quer ir pra floresta, amigo? Como diria o computador do subnáutico, você tem certeza que o que você tá fazendo vale a pena? O que é isso? Ok, mestre maçom, para construir algo inspirador na vida, primeiro é preciso ter uma estrutura forte para alicerçar a visão do futuro. Aqui no Brasil é o oposto, a gente começa querendo fazer tudo, mas a gente não faz nada, não acaba fazendo nada. Esteve presente nas regiões e acompanhando a mente das construções, custo de construção menos 7% para todas as construções, renda gerada mais 7% na província local. Caça a Mimir, seguidor de Nagashi está aqui, então está bom. Nossa, eu perdi as dados ali atrás, não me importo porque elas não tem valor nenhum para mim. Mas se eu devastar a Sartosa, eu saio ganhando. Ah, o que você tem com essa construção? Ah, tem porto, verdade. Não tem nem o que fazer. Mas ainda assim vai dar um dinheiro bom ao devastar ali. Deixa eu colocar reservas mágicas, Ariel. Zoom. A gente não alcança ali a Arnheim ainda, mas vamos indo para cá. Acho que o próximo turno a gente alcança, aí a gente pega deles. Cara, é que a Tileia não combina muito, né, de libertar, tem um mano de vassalos, velho. Não sei, não gosto muito dessa ideia, não. O que você quer dizer é que é primo e tal? Estas são tempos escuro. É, eu ia mandar mais umas unidades suas, mas eu estou achando que ele vai querer vir aqui atacar o nosso amiguinho aqui. Então já que por enquanto o slot está bem ocupado aí, vamos vir aqui dar uma emboscada. Seu requer é razoável. Seu requer é razoável. Construção de renda aí... Tralã. Vamos vir para a Quitânia aqui. O exército do Grunão está fortinho, velho. Mas a Bretonnia está vindo cá em cima dele. Agora sim, Bretonnia, vamos lá. Bretonnia é um povo que venera a fada feiticeira. A fada feiticeira, em teoria, é uma elfa. E fadas, no geral, vivem até o Loren. Então, se a galera venera uma fada, eu acho que daria para encaixar a Bretonnia aqui. O que vocês acham? Faz sentido minha lógica? Então, vamos libertar. Aqui torne... Tudo nosso. Ainda é um Ducado pequeno, então não vai impactar nada. Que ele fique forte aí para caramba para a gente conseguir aproveitar bem aí a ajuda dele. Se a gente pegar Bordelon, já é um começo. Vamos buffar essas lâminas da Sarino. Você tem um monte. Deu filho de Atal Loren. Há um filho de Atal Loren. Mára para construir aqui. Dinheiro nas alturas. CIVLA, EDEUN, ARBIS. CIVLA, EDEUN! Para fechar seria bom usar arqueiro para você né, eu vou esse exercito só com as árvores e arremessar depois Da para deixar mais umas duas dessas E ai o ultimo slot e talvez eu coloquei uma de pedra mesmo O ultimo turno vai liberar já dois slots, ai eu posso colocar aqui que vai demorar dois turnos só, então tira esse daqui Não, mas eu posso tacar outra facção da Bretonnia, ainda tem aqui de Zoralks Tá de boa A questão é que eu quero a minha cidade da Bretonnia Só preciso tirar o Grom do caminho aqui para chegar na facção da Bretonnia que eu quero atacar para fazer a missão Vai sair correndo amigo? Vai vir para cima? Não creio Falou que aguenta Com três exércitos? Rapaz, tenho certeza Vamos ver o que você tem aí Demonete Cristal negro até dizer chega Tem aqui que vai morrer Tem aqui que vai morrer aqui velho Só as dredes e as águias Tá ótimo, só para matar três exércitos está valendo a pena Deposição Apareceu mais um exército dos elfos negros As exércitos dos elfos As exércitos dos elfos negros Meu Deus mano As exércitos dos elfos As exércitos dos elfos As exércitos dos elfos Vai tentar correr pra Sartosa, pra salvar? Você não alcança nem fé, né? Pactos na agressão com o Império... Por que não, né? 2.500 no pacto na agressão? Inclusive eu lembrei agora que eu esqueci de desativar a invasão dos Elves da Floresta. Se vier a invasão dos Elves da Floresta vai ser muito meme, porque vai dar game over. Porque vai nascer Elves em todas as florestas, não tem como controlar. Hum... ele tava aparecendo tanto, tava vindo direto pra cá. Hum... não. Hum... não. Tendo... Corro comercial... aí sim! Vassalo de Avelorne... Corro comercial sim! Meu caro vassalo... Um traito de Stansman. E aqui a gente alcança o Hortoz agora, né? Para a tristeza deles, a gente alcança. Vai dar um dinheiro aqui, hein? Tô sentindo. Então não vai dar mais porque eu não tenho a construção que aumenta o dinheiro de devastação. É, 25 mil tá bom. Já colonizo de volta para repor aqui ainda. Já que não fui jogado para trás. Aqui, pode colocar Florescer da Vida. Zoom, pode colocar... Ainda dispõe o boss Batalha Aumentada e Imaculada. Aqui pode colocar... Molição. Bom, com esses exércitos aqui a gente nunca vai conseguir passar aí para... Para pegar a cidade para o nosso vassalo, né? Volto para cá. Se eu pegar pelo Global... Arbóreo, leva dois turnos. Aqui eu já vou ter muito Arbóreo. Não vai dar para pegar o Arbóreo de Chanes aqui. Ah, tá bom. Ah, fufufufu. Ah, fufufu. Pega o Leãozinho então. Para a gente ter Cavalaria. Por hora. Vá para pegar o Leãozinho. Seja bem que talvez seja melhor voltar direto aqui para... Para a Mata da Bruxa e Crutalá, velho. Vá para pegar o Leãozinho. É mais seguro também. Daqui a pouco está chegando o reforço aí para bater na Moráfia. Você está precisando urgente. Você pode vir descer para cá agora. Galã, vamos pegar o bordelô ali do nosso vassalo querido aqui. 9 mil só. Pode pegar o bordelô aí. Agora não tem mais desculpa para não fazer dinheiro, hein. Como eu posso te ajudar? Eu acreditava em uma questão. Pode melhorar esse daqui. Avelorn. Pode melhorar esse daqui. Pode mexer alguém? Aparentemente não. Mas a gente pode fazer mais um exército com esse dinheiro que a gente está. Esse daqui está quase pronto também. É, como eu falei, eu ia pegar mais dois arqueiros aqui, né. Eu peguei guardião. Não. Então, árvore guardião. A gente pode montar outro exército. Acho que é aqui. Deixa eu ver quem é o próximo da lista aqui. Porque eu acho que eu nomeei todo mundo que eu tinha antes. Orders. Orders? Como eu posso ajudá-los? Hum, cabe caçador aqui? Caçador, se não fica caçador de besta, aí é foda. Aqui dá pra gente ir adiantando. Hum, pega um desse aqui de cada, vamos de Guerreira Elegante. Pode colocar esse daqui. Elegante. O deus e rei das profundas. 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 Quero te rei e fertigar. Para o 들트. Nosso brinquedo? Sim, você é bem na linha, velho. Lady of the Glade, em seu serviço. Seus ordens são aceitáveis. Minha jornada começa. Você precisa de mim? Glade Lord, em seu serviço. O Gros, em teoria, só está com duas cidades agora. Brione e o Castelo Bastoni. Eu acho que vou ficar mais um turno aqui para descansar e repor. Por que você fez um ague, velho? O cara conseguiu fazer um ague. Não está, né? Não está, não está. A floresta chama! Eu sou o sangue de Gilles. Vamos ouvir! King Louen Léoncœur. Aqueles que me desculpem não vivem para me dizer... Tu... Glade, você sabe quem eu sou? A Queen de Tó... Sim. O Belegar realmente não quer fazer paz comigo, velho. Eu vou ter que matar ele, cara. Não queria, né? Mas... Se não fosse pelo amor gentil da Lady Ariel... Bom, cada guerra que eu ganho é maltenção reduzida para minha facção, velho. Então manda mais aí, velho. Cada guerra acho que é 15% ou mais aí para reduzir a manutenção. E para o Orion acho que cada guerra é 30 ou 40, se não me engano. Ah não, é 8%, eu chutei muito alto. Cada guerra que eu ganho é menos 8% de manutenção para o Orion e 4% para o resto. E aí dá para fazer. Manda um herói lá nos desertos do caos... Pega um monte de guerra e fica aglado. É grátis. Tudo. Você aguenta aí, vassalo, por favor, meu. Mas essa morafia tá chata, já tá me atrasando muito. Pô, ela atravessou o mar, velho. Não, não pela humildade. Opa, opa, opa. Tua culpa aí? Dúvida. Ah, rapaz. Agora... Só talvez eu não esteja com aquele mod que reduz mais ou menos, já que o mod não é atualizado faz um bom tempo já, então nem sei se ele funciona ainda. O que reduz o foco no jogador na declaração de guerra, porque tá demais. Hum... Hum... Ok... O sonho do sonhador. O bosque dos sonhos até o Kaelin é um local proibido. Dominado pelos adoros do Islanesh. Ir até lá é como aceitar o convite da tentação e da loucura. Os pontos que sobrevivem ficam marcados para sempre pelos tormentos e insanidade porque passaram. Essa pessoa já atravessou as chamas da Insania. Hum... Encontrou a força etérea do outro lado. Ok. Master dos wildes. Vou virar amigo do seguidor de Nagashica. Anões, tchau. Você tá na minha frente só. O hunter! Protector da Oca. Protector da Oca. Pode colocar a manteiga na posição. Não sei se você tinha colocado a outra vez. Protector da Oca. O goleiro do bosque. Eu furo por você. Agora dá um passinho pra dentro aí. A gente dá pra pegar as unidades boas, hein. Vamos pegar as unidades boas, hein. Vou pegar dois. Esse aqui de arremessador de pedra. Que é equivalente ao Saigor aí, né. Dos carinha. Na verdade... Não é, pode ser. Põe dois arqueiros desse aqui no global. Tira esse caldeiro falcão. Me dá mais um Zoot. Tira esses caras aqui. O Zoon falou que iria... O urso de infantaria. Na verdade o urso é um anti-grande, Zoon. O anti-infantaria é o leão. Falei errado. Então deixa o leão. Aranha. Cara, a aranha não sei se ela tem antifantaria não, hein. Deixa eu ver. Ela tem perfurante e veneno. Como eu te assisto? Como eu te assisto? Como eu te assisto? Fazendo meu caminho. Seu pedido é razoável. A floresta está sendo destruída. Indo para frente. Seu pedido é razoável. Se você está destruído. Eu vivo para servir a Ariel. Eu vivo para servir a Ariel. Eu vivo para servir a Ariel. A gente calculou pra caralho. Mas está grato. Que maravilha. Cadê os efeitos de campanha aqui? Menos 17%. Não aparece outro? Acho que não aparece. O exército do Orion está full grátis. Qualquer unidade, aparentemente. Qualquer unidade está 100% grátis. Lord of the Asrae! Os outros estão bem baratos também. Mas, sem começar a cair as guerras. Minha renda vai explodir. Senão... Esse aqui, quando terminar de ficar pronto. Acho que vou mandar para as cidades do Belegar. Que estão aqui. Se bem que os ogres estão atacando ele aqui. Mas, eu vou ir lá para acelerar o processo. Vamos lá. Vamos lá. Não! Não! Nem precisa mandar herói para o norte, velho! Aí vai declarar que Sleveng é A primeira batalha que o exército vai enfrentar aí, Scrag Acesse as tropas por tudo isso Você perdeu mesmo? Ah, bom? Você perdeu mesmo? Ah, bom? A coisa que eu esqueci de confirmar é se essa facção que eu libertei não espalha corrupção Porque se espalhar foi um erro A vermelhinha eu lembro que espalha A Síndrica Tórtica não Mas aquela ali eu não lembro se se espalha Vai Grom, morde a bait Morde a bait, morde a bait, morde a bait Não Mordeu, mas não mordeu Não Não A discussão tá impossível hoje, mordeu Essa semaninha eu só quero que ela cabe Ah, tá foda, mordeu Não Flagelo de Kane Ah, inclusive eu tenho que montar um cara pra trazer pra cá também, né? O Vortex precisa urgentemente de ajuda A situação tá bem tensa e dramática aqui em cima Mas só pra cuidar do Carvalho eu já tô tentando trazer um batalhão de gente, mordeu Só pra cuidar do Carvalho eu já tô tentando trazer um batalhão de gente, mordeu Órion Eu tenho minha espalha Você tem ordens? Para o Cadai Para o Cadai Para o Cadai Sim Órion Órion Opa Aqui não Órion 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 Opa Órion Eu digo sim para sua solicitação. Capitão da assistência. Seus ordens estão em uma cidade. Senhor da Glade. Sonho orgulhoso de Athel Loren. Qualquer coisa é possível. Eu vou para trás. O que você precisa? Vamos bufar esse daqui e os arqueiros. Qualquer coisa é a sua solicita. Hiborn! O estado malicioso eu não sei o que muda exatamente. Porque não diz muito. Hum... Acho que vou deixar o antigo. Quero ver como é que é. Hum... Alves. Marav4. O arqueiro... Mas, é um doido. Eu vou editar. O escraga de vir cometer atrocidades aqui. Puxa! Azrae. E o Drillof melhor da guarnição, nunca se sabe, né? Seria legal se Albion tivesse o Will pra ser meu vassal, afinal eles são meio que druidos mesmo, né? Bom, o Belegar quer paz agora, eu vou fazer paz com o Belegar, vou tentar eles matar a facção dele. Sartosa, será que eu quero paz com você? Você está gerando os conseguidores de Nagashi, está em guerra com o Belegar, não, acho que você vai continuar em guerra. O Lorde Dave está aqui, o quê? O que você vai fazer aqui, meu filho? O cara está em guerra com o Carcassonne e a tua cabeça no mundo. Vou matar a Sartosa porque principalmente eles espalham corrupção, né? E não dá pra... Pra deixar barato, velho. Qualquer tipo de corrupção. Inclusive está faltando espaço no Carc, né? Antes eu estava com a galera sem leva o suficiente. Mas agora todo mundo tem leva já. O Sauron, se não me engano, tinha colocado ele como o Arauta da Caça, eu acho. Mas ele está com o Cavalaria nessa realidade. Força de Projeto, 25%. Liderança do inimigo, menos 6%. O Cascara já tinha um negócio de reduzir liderança, mas não dá pra colocar ele ali, né? Eu coloco o Tragal na Garra de Kernels. O Sauron, coloca... Mas se bem que coloca aqui, né? Pera aí. O Tragal tá cheio de... Ué, dá pra colocar mais? Buguei. Ah, tá. Não dá pra nomear o senhor no mesmo turno. Esse carinha aqui... O exército dele vai ser meio... Mais focado em Cavalaria. Então, vamos colocar ele no Arauta da Caça. Afinal, ele é o Caçador. O Sauron a gente pode colocar... Hum, esse aqui comendo a Renda de Pilhagem. E o Tragal não vai ter que esperar. Qualquer coisa é possível. Qualquer coisa é possível. Acho que é isso aí. Eu vivo para servir a área. Ainda bem que o Sauron não consegue pular as montanhas, né? Estrangula barbas, não é isso? Estrangula barbas, que não é isso? Cara, o Slanesh pode não fazer nada. Mas quando o Slanesh a gente se junta com o Thulais... E a Morafe... Aí segura, velho. Imagina a cena agora dos arães matando os elfos negros, tá ligado? Subindo os escudos e o caralho da agonia esses bichos, mas é maravilhoso. O que trabalha pra nós? Exatamente. Infelizmente, essas animações não existem, né? Mas se vocês tivessem, seria por aí. Margaret Jackson, é o maior nome de fantasma do Phasmophobia, né? Margaret Jackson, você está aí? Grom, grom, grom. Vindo pra cima da gente. Um exército deveras, deveras, viu? Esse exército dele está grande, cara. Já sabe qual raça vem na votação em breve? Então, pensador, na próxima campanha eu estou pensando em tentar fazer um co-op de novo, velho. Co-op de quatro jogadores aí, pelo menos, com subs. Aí provavelmente vai ser campanha caótica. Não vou limitar muito a facção dos jogadores, não, velho. Joga com quem quiser. Joga com quem quiser. Estreate, o senhor da fome. Estreate, o senhor da fome. É um fuzido de liderança mais dez a montar cerco do rodo de arco voados. A casa selvagem começa. Eu não posso enrolar muito porque tem o exército do Grom vindo lá de cima, velho. Quais são as melhores que você tem? Pesca, vai aumentar a manutenção? Tudo isso? Poison spikes. Poison spikes. Quando tiver corpo a corpo você vai causar veneno, mas você já causa veneno. Mas eu não dou nada distância isso daqui. Eu prefiro pegar isso daqui, velho. Ou que guarde, hein. Eu prefiro pegar isso daqui. Você precisa de mim? É possível. Os exércitos da Moraf estão saindo daqui, aparentemente. Eu estou precisando de um monstrinho para estar caindo dentro só. Ordem. Ordem! Primeiro, primeiro, eu preciso chegar nela. Venho pra cá. Vai ficar esse vai e volta aqui com o Capcom dos Vampiros. Que tá foda, velho. Ordem! Essa região é muito de boa pra eles se expandirem. A floresta tem falado A Yukon Grom's Way, sai dele! Pior que ele tem erro com a galera, mas ele veio direto para a gente Você chamou? Estas são tempos escuros Claro, viajando Vou voltar ali só para recuperar um pouquinho mais Essa horinha está tudo certo por aí Cascalho Vamos testar essa belezinha aí, né? Derrota corajosa, hein? Ih, rapaz Vamos ver, velho Vamos mostrar as unidades novas, hein? Atenção Os ursos vocês já conhecem, nenhuma surpresa tem aí, né? Os ursos selvagem Quer dizer, selvagem não, ferozes O leão vocês já conhecem também O leão dos elfos da floresta aí, de antifantaria O dente de sabre Não é antifantaria nem antigrande É só o dente de sabre Praticamente o mesmo tamanho aí do leão dos elfos Aqui Os nossos homem-árvore atirador de pedra Os nossos saigur aí, né? Tem a animação dele ficar aí Igual um touro puxando terra Vai ser muita flecha na cabeça, filho E falta uma pra mostrar, que eu já vou mostrar só um segundo Que são nossos Homem-árvore guardião Que é a animação do Gorgon, né? Uma árvore porradeira com quatro braços É isso aí, é igual um barco Achei que ficou muito massa, velho Na verdade tem seis braços, agora que eu vi Na verdade tem oito braços, agora que eu vi Puta que pariu Ok Os animais são os mais baixos Sim Olha a pedra Pô, a habilidade é passiva? Não vai aparecer aqui não Ah, só se a vida estiver inferior aos 50% vai aparecer aqui Luiz Wow Last march of the inn. Eles também são antigrandes, né, amiguinhos? O que são essas árvores aí? Acabei de mostrar, bicho. O que é isso? Vamos lá 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 Qualquer Room tem que ficar te caçando, bem melhor. Me ajuda aí. Se não ela volta lá, pega essa artosa, eu vou aqui e pego essas duas, depois eu vou lá, volto e pego essa artosa, aí ela vai ir para o barco, pega isso aqui de novo, aí não acaba nunca. Caracaçona pegou a cidade ali, boa. Esse exército bolado de camponês aqui, hein? Nunca duvidei. Ossos do ofício. O tal Maturgo de uma de suas províncias se encarregou de espremer mais lucros nos processos industriais. Um dia perdido em pensamentos enquanto inspecionava uma fundição, ele compensou e caiu de cara na escória que escoava ali. Contudo, a morte dele não foi em vão. Os funcionários descobriram que acrescentar matéria óssea fortalece o metal, elevando o valor dele. Os lucros aumentaram por toda facção. Os tonks demais, né? Tá, vamos falar.